Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Perícia Técnica Judicial. Nós continuamos hoje no módulo jurídico e hoje é a nossa quinta aula. Nós vamos falar sobre a petição de honorários. Vamos à aula. Então, vamos lá. Hoje nós estamos na aula número 5, no tópico 5 da apostila, como peticionar a proposta de honorários. Então, pessoal, sempre lembrando, quem ainda não comprou a apostila, vai até a descrição do vídeo lá embaixo, clica no link comprar a apostila de perícia e compra porque é necessária. A apostila complementa essas aulas que eu estou dando aqui no curso, assim como o curso complementa a apostila, ok? Então, vamos lá à nossa quinta aula. A proposta de honorários deve ser feita sempre em UFIR, pois o tempo de duração do processo pode ser, em muitos casos, longo. Portanto, o valor sendo dado dessa forma ficará sempre atualizado. É importante salientar que só se deve apresentar a proposta de honorários após as partes terem formulado os quesitos. Muito bem, isso aí já foi falado e eu volto a falar e dar ênfase a isso aí. Não façam a proposta de honorários sem que esteja no processo toda a formulação dos quesitos, que são as perguntas feitas pelas partes para saber a respeito do objeto do processo. O perito só tem como dimensionar o tamanho do seu trabalho, mensurar o seu número de horas trabalhadas após ver os quesitos. São os quesitos é que vão dar a dimensão do trabalho que você terá nessa perícia. Então, que fique bem claro, mais uma vez, não se deve nunca formular a proposta de honorários sem antes estar com os quesitos todo lido e analisado. E a outra questão aqui é com relação ao FIIR. Não façam a proposta de honorários por salário mínimo e nem por preço em real fixo, porque muitas vezes, principalmente quando o processo tem JG, gratuidade de justiça, demora para receber os honorários mais tempo do que o que não tem gratuidade de justiça. Então, se você fizer num valor fixo, você pode perder esse valor com o tempo, ele vai desvalorizar. Então, faça sempre em um FIIR para que ele possa ser atualizado e você receber sempre de forma correta quando você for receber o valor, ok? Deve ser levado em consideração para a elaboração da petição de honorários, primeiro, as horas trabalhadas, segundo, as despesas prováveis para execução da diligência e do laudo, e terceiro, indicação do valor da hora de trabalho. Então, é importante que essa formulação da proposta de honorários seja bem explicada, porque o juiz não entende do objeto do processo, ele não é da área. Então, tanto o médico, quanto o engenheiro, quanto o arquiteto, quanto o contador, ele deve especificar quantas horas ele vai precisar trabalhar em cima daquele processo e quais são as despesas prováveis que ele vai ter. Por exemplo, deslocamento, como ele vai fazer para se deslocar no dia da diligência, quanto ele vai gastar nesse dia para se deslocar, se ele vai ter que se deslocar outras vezes para fazer perguntas ou pegar documentos que sejam importantes para ele chegar a alguma conclusão. Então, o que ele vai gastar de material de escritório, isso é fundamental, é isso mesmo, não é para esquecer que você gasta papel, que você gasta impressora, tinta de impressora, que você gasta luz com o seu computador ligado, enfim, uma série de coisas que você tem que contabilizar e colocar tudo isso discriminado na sua proposta de honorários, ok? Isso é muito importante, assim como você deve colocar também quanto vale a sua hora de trabalho. Isso aí você pode pegar ou no órgão de classe, você pode pegar também na tabela de peritos, ou então você pode mensurar isso de acordo com o bom senso, quanto você percebe que vale a sua hora de trabalho, mas isso é sim algo bem fácil de saber. O conselho de classe mesmo tem essa tabela, tanto o conselho de arquitetura, quanto a engenharia, eu acredito que o de medicina tenha também, ok? Evite usar o salário mínimo para definir o valor da perícia, pois o Supremo Tribunal Federal já entendeu que essa indexação é descabida, pois o salário mínimo não é índice de inflação e a vedação expressa na Constituição Federal de 1988. Então, não preciso nem comentar mais nada, aí já está bem explicado, né? O salário mínimo não pode ser definido como parâmetro, porque o próprio Supremo Tribunal Federal já entendeu que isso não é correto, o salário mínimo não é considerado índice de inflação, e assim mesmo, e ainda por cima tem vedação expressa na Constituição Federal de 1988. Quer dizer, então seria uma medida inconstitucional se você colocar o valor do trabalho pelo salário mínimo, a não ser em uma hipótese, que vocês vão ver, já já. Artigo 7º, inciso 4. Salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Então, mais uma vez aí a confirmação de que essa verba do perito deve ser indicada em reais e em UFIR. Novamente aí, e o artigo 7º explicando o que é o salário mínimo. Há apenas uma exceção quanto à vinculação ao salário mínimo federal. Há ação acidentária promovida por trabalhador acidentado contra o INSS. Eis que o setor de perícias do Tribunal de Justiça do RJ trabalha com uma tabela pré-determinada anexa à resolução nº 03, 2011, que rege o serviço no TJRJ. Então, aí, para quem é médico, fica essa dica aí, porque o médico, a perícia contra acidente de trabalho, pode ser feito em salário mínimo. É a única hipótese que é aceitado esse tipo de indexação, ok? Artigo 13. As perícias a serem realizadas nas ações de acidente de trabalho, considerando suas peculiaridades próprias, serão pagas antecipadamente nos termos da Lei nº 8.620,93, pelo Instituto de Seguridade Social, INSS, ao perito nomeado pelo juízo, que fixará os honorários periciais conforme tabela B do anexo 2 e determinará o seu depósito. Então, está aí a tabela B. Então, está aí a tabela e o artigo relacionados à perícia médica de acidente de trabalho, que pode ser feito pelo salário mínimo. A impugnação dos honorários. Se uma das partes ou ambas acharem a verba estimada muito alta, poderá impugnar o valor indicado. O perito será chamado a se manifestar e poderá, sempre através de petição, manter ou dar desconto em um dos itens de sua planilha. Por isso, é tão importante o detalhamento do valor total separadamente, com horas trabalhadas, valor da hora, material de escritório, deslocamentos e etc. Sendo assim, fica mais claro para o juiz proferir a sua decisão de manter ou não o valor estipulado pelo perito. Então, quando a gente apresenta a proposta de honorários, os advogados de uma das partes ou das duas podem entender que aquele valor está exorbitante e impugnar. Aí, o que acontece quando eles fazem essa impugnação? O juiz vai mandar que você esclareça. Você tem que fazer outra petição, explicando novamente o porquê daquele valor. Mais uma vez, com a mesma planilha que você utilizou na petição de honorários original, você reafirmando ou, caso você entenda, ser possível, dando um desconto em um dos itens que você tiver colocado na planilha. Como, por exemplo, vou dar um desconto aqui, então vou diminuir um pouquinho a minha hora trabalhada. Coloca lá, peticiona novamente e o juiz vai decidir, então, se o valor deve ser menos, se deve continuar do jeito que o perito falou ou se ele vai estipular um outro valor. Isso aí é o juiz que decide, tá? Normalmente, o juiz acata o que o perito falou, a menos que a coisa esteja realmente, assim, muito despropositada. Mas, dentro das situações normais, normalmente o juiz aceita, ainda mais se a petição de honorários estiver detalhada, conforme eu estou mostrando aqui para vocês. Com todos os itens, explicando as horas trabalhadas, enfim, tudo bem detalhado, o juiz normalmente acata o que o perito está propondo. No caso do valor da perícia ficar determinado pelo juiz ou por recurso em segunda instância, muito abaixo do necessário para a execução do trabalho, o magistrado intimará o perito a se manifestar, se ainda quer fazer a perícia com esse valor. Se o perito entender que a verba não é compatível, ele poderá declinar. Então, pessoal, isso aí é o seguinte, tem gente aí, tem advogado que vai até as últimas consequências, mas comigo isso nunca aconteceu, eu acho até que é raro, de impugnar o laudo, mesmo depois que o perito reafirma o valor, o juiz acata o valor, tem advogado que recorre para a segunda instância, como agravo, dizendo que aquele valor é absurdo, enfim, é exorbitante, alegando lá os seus motivos. E se por acaso a segunda instância, o desembargador lá der o seu veredito, a sua sentença, para que realmente se reduza o valor da perícia, digamos, que ele resolva lá o desembargador que tem que reduzir para 50% do valor que o perito colocou. E o juiz, então, da primeira instância, que é o que você está lidando o tempo todo aí do cartório, vai te dar o direito de se recusar a fazer desde então, porque o valor pode ter realmente ficado aquém do necessário para o perito poder fazer essa perícia, receber pelo seu trabalho e ter lucro, né? Então, o perito pode excusar e não querer mais fazer essa perícia e o magistrado vai nomear outro que vai ter que aceitar, se quiser aceitar, vai ter que aceitar já com esse valor estipulado em segunda instância. Quer dizer, não vai poder, o perito que for chamado para essa perícia, não vai poder modificar esse valor, esse valor vai ficar fixado lá no processo, então, o novo perito terá que, se ele quiser aceitar a perícia, ele terá que aceitar com esse valor determinado pela segunda instância. Dispõe o CPC, Código de Processo Civil, artigo 95, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Parágrafo 1º. O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. Parágrafo 2º. A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente paga de acordo com o artigo 465, parágrafo 4º, ou seja, na nova ordem processual civil de março de 2016 em diante, o ônus financeiro da prova pericial decorre de sua postulação pela parte ou da imposição de sua produção de ofício pelo juiz da causa. Então, esse aí é o artigo do Código de Processo Civil que regulamenta essa situação aí do recebimento do perito. Então, a parte que tiver pedido a perícia fica encarregada de pagar pelos honorários do profissional. E esse pagamento, como ele é feito? Ele é depositado em juízo, assim que o perito já aceitar a incumbência, esse valor já será depositado e ficará lá numa conta da justiça. E o perito poderá pegar essa quantia após a entrega do laudo. Quando o processo for JG, justiça gratuita, uma das partes não paga as despesas processuais, assim como os honorários periciais, pois é pessoa de parcos recursos. Portanto, pagará quem não detiver a gratuidade de justiça. Se o detentor da gratuidade perder a causa e for a parte que pediu a perícia, o perito pode recorrer ao Estado para recebimento dos honorários. Então, isso aí é o seguinte, quando o processo tiver gratuidade de justiça e a perícia tiver sido requisitada pela parte com gratuidade de justiça, se essa parte ganhar, o perito vai receber os seus honorários da outra parte que não detém a gratuidade de justiça. Agora, se a parte com gratuidade de justiça que pediu o perito perder, o perito não vai receber pela sua perícia nesse processo. Então, para ele receber, ele terá que recorrer ao Estado. A cobrança de honorários em face do Estado deve ocorrer em até cinco anos do trânsito injulgado e deve ser cobrado nos juizados especiais da Fazenda Pública. Então, quando acontecer essa situação que eu acabei de explicar, a cobrança deve ser feita em face do Estado até cinco anos do trânsito injulgado. Isso é, o processo terminou, passou cinco anos, não vai dar mais para pedir os honorários. Então, tem que prestar atenção nesse prazo e essa cobrança tem que ser feita nos juizados especiais da Fazenda Pública. Então, é isso aí, pessoal. A nossa aula de hoje termina nesse slide. Até a próxima aula. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de sair sem deixar o seu like. Se você ainda não for inscrito no meu canal, se inscreva e compartilhe o vídeo para todo mundo. E adicione o sininho para que você possa receber as notificações cada vez que eu colocar um vídeo aqui, ok? Até o próximo encontro. Bye, bye! E aí E aí Obrigado.